O Broglie, ele tem 100 anos, e é o bolo desde o Rio, está lá no Rio, ele é o nosso francisco, é o bolo, 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 agora, o Paulo Júlio faz o bolo, o clima, ele é o único que está trabalhando, então o bolo, 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 Morreu com a filha dele, não foi não, uma vez? Pô, acho que morreu com uma menina filha dele, adolescente, uma época. Pô, mas Jaca não é filho de joia com dinheiro? Conheceu demais, mas era amigo de Elane. A gente não tá vendo tanto, tão ruim. Pô, meu Deus do céu, eu não sei o que é de mim não. Acho que tá cada dia piorando. Pô, mas a gente tá cada dia piorando. Tá cedo aí, tá? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL